Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Eu sou a secretária de saúde de TAPES, doutora Suenida Simón. Estamos aqui na unidade básica do centro. Estamos recebendo a nova médica que vai trabalhar conosco nessa unidade. Nós estávamos aqui com outro profissional, que era do programa ProVab. Mas eles ficam normalmente um ano e ele saiu em dezembro. Nós fizemos uma nova inscrição no programa Mais Médicos. E estamos muito felizes por ter vindo para nós uma médica brasileira, que isso facilita muito em relação aos pacientes e a nós também, a língua, que é português e todo mundo se entende. Então estamos muito satisfeitos com essa profissional que veio. E a partir do dia 15 ela já iniciou a trabalhar aqui na unidade básica do centro, que estava sem médico e a gente estava bem preocupado com isso, em função da população dessa região ficar desassistida em relação ao atendimento médico. Então agora estamos com a doutora e estamos bem felizes por ela estar trabalhando junto conosco. Eu sou a doutora Annalícia Guirri e estou muito feliz em trabalhar nesta unidade. Tenho uma equipe excelente de trabalho, fui muito bem acolhida no município e estou aqui para atrapalhar.